Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem a Ele no seu poderoso firmamento. Louvem a Ele por seus feitos poderosos. Louvem a Ele por sua grandeza imensa. Louvem a Ele com o toque da trombeta. Louvem a Ele com a cítara e a harpa. Louvem a Ele com pandeiro e dança. Louvem a Ele com o som das cordas e flauta. Louvem a Ele com símbolos sonoros. Louvem a Ele com símbolos vibrantes. Todo ser que respira, louve a Javé. Aleluia! Esse é o último Salmo da Bíblia. É o Salmo 150. Você percebe que depois de tantas orações, os salmos são orações que traduzem a vida e a caminhada do povo e as experiências e sofrimentos e alegrias. No fim, louvem a Deus. Cantem com instrumentos, com harpa, com cítara, com cordas, com símbolo. Porque a música é arte, é vida, é inspiração, é louvor. Por isso, que esse programa, a palavra e a canção, não só hoje, mas sempre, seja um momento onde você se reconhece também na música, onde você encontra na música um consolo, uma motivação, uma intuição. Uma intuição que desperta a consciência, que desperta a vida para a felicidade. Porque é isso, o sentido de tudo. O sentido das nossas buscas, do nosso serviço e também da arte e da canção é levar alegria. Levar alegria não só no momento onde as pessoas podem ter uma exultação, mas que essa exultação permaneça e se consolide na vida e dê frutos na vida. Por isso, louve, cante, sorria. Se alegre. Como dizia a música Tiquitita, volte a cantar. Você sempre cantava, você sempre sorria, porque eu estava ali tão triste. Volte a sorrir. E agora vamos encerrando aqui com a nossa oração. Nossa Senhora está aqui. A música também é louvor a Deus, a Nossa Senhora. Quantas músicas tornaram o nosso amor a Maria mais intenso? Quantas músicas tornaram o nosso amor a Deus mais intenso? Quantas músicas tornaram o nosso amor pela pessoa, pelo outro, mais intenso? Porque a música expressou o sentimento que eu queria dizer e não disse. Por isso, a música é palavra, é força, é inspiração. Para que você cante a vida. Para que na sua família não falte alegria. O sorriso, a canção, as melodias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Desça sobre os teus sonhos e as tuas buscas. Sobre as tuas tristezas, para que você volte a sorrir e cantar. Desça a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.